Música Você já ouviu falar em Laura de Zappeg RS? Se não ouviu, é porque não acompanha nosso programa, não é Laura? Pois é, a Laura está aqui toda semana para ver se você tem algum desapego para fazer. Laura, como é que funciona o Laura de Zappeg RS? O que é, para quem não sabe? Bom, o Laura de Zappeg RS é um trabalho que eu estou fazendo para pessoas que precisam desocupar e esvaziar suas residências, casas ou apartamentos. Então, o que acontece? Eu entro dentro do imóvel com a minha equipe. No primeiro momento eu faço uma avaliação para ver o que é possível vender ali de valores. E depois, no segundo momento, eu entro com a minha equipe, organizo tudo, a gente coloca preço, faço divulgação, faço marketing e vendo. Então, esse é o trabalho. Esse é o nosso trabalho, assim, de ajudar as pessoas a desapegarem. É esvaziar e vender tudo. Ganhar dinheiro esvaziando os apartamentos. Pois é, eu estava olhando o nosso programa, que foi ao ar na semana passada, e vi que eu te perguntei, então, quando um filho casa ou se ele vai morar sozinho, às vezes sobra um quarto inteiro de um filho, de uma filha, tu pode vender tudo o que está ali, ao invés de sair dando. Isso, porque sempre tem alguém que vai comprar, né? Claro. Eu digo, sempre tem um público que compra. Sempre vai servir para alguém. É. Então, assim, muitas vezes a gente, se não tem a casa toda, é possível que a gente compre o lote. Tem essa possibilidade. E também, assim, ó, gente, a Laura vende peças de mais valor também, que teriam valores para antiquários, não é? Sim. Para colecionadores, que são aquelas casas mais antigas, que estão fechadas, às vezes os filhos herdam, e querem se desfazer de tudo aquilo e não sabem nem como, tu vai lá, fecha, chama os teus parceiros. Isso. E eles, quem se interessa, leva o que tem ali, não é? É, porque a gente vende, nossos clientes são antiquários, pessoal do Brick, pessoas que gostam desse mercado de usados, né? Pessoas que precisam comprar também para um valor mais acessível, porque, na realidade, assim, a gente vende tudo, né, Carmen? Tudo que tem numa casa, tipo, tapete, sofá, lustre, poltrona, abajur, quadros, enfeites, mesa, cadeira, prato, copo, panela, roupa, tudo que tem é possível de ser vendido, tá? Então, assim, desde casas que tem coisas novas, coisas mais antigas, tudo é possível de ser vendido. Qualquer coisa dá para vender, não é, Laura? Mesmo que seja no caso de uma mudança, tu vai te mudar, tu não vai levar toda a tua louça, tu não vai levar determinadas coisas, não é? Tudo isso dá para dar para te vender. Tudo é possível de ser vendido, tudo a gente vende, porque deixar a gente para vender, a gente pode jogar assim. Basta ser uma boa vendedora, não é, Laura? Coisa que tu sempre foi. Gente, a Laura também atende no interior, todo o interior do Rio Grande do Sul, litoral, é só chamar que vocês vão, não é, Laura? Tu e a tua equipe. Eu e a minha equipe, a gente tem a possibilidade de fazer a venda tanto no litoral quanto no interior. E também, Carmen, assim, a gente tem a página do Facebook, né, da Laura Desapega RS, e lá estão publicadas as nossas vendas que nós já fizemos e as próximas. Pois é isso que eu ia te perguntar, como é que a gente fica sabendo, porque isso também é uma boa oportunidade para a gente comprar alguma coisa, não é? Como é que a gente fica sabendo? A gente publica no Facebook, no Laura Desapega RS. Também eu mando convite por WhatsApp, quem quiser receber o convite, por uma lista, a gente manda o convite. E também, falando que agora, após o Carnaval, a gente vai ter uma venda começando, que também vai estar publicada... Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Tá, e tu sabe quais são os dias, não? Não, vai ser na semana seguinte ao Carnaval. Daí passa o Carnaval. Então tem que ficar de olho nas redes sociais de vocês, não é? Isso, né, a gente vai publicar. Quer desapegar? Chama a Laura Desapega RS, que aqui, ó, a Laura consegue vender tudo. Semana que vem eu te quero aqui. Tá.